Olá pessoas e outras entidades, sejam muito bem-vindas ao Pode Ter Medo, o podcast onde eu compartilho as histórias de terror que eu adoro. A história de hoje se chama Sua Excelência e foi escrita por volta de 1917 pelo autor brasileiro Lima Barreto, mais conhecido por Triste Fim de Policarpo Quaresma, o livro que já avisa para quem não gosta de final triste. Eu descobri essa história há pouco tempo e fiquei bem surpresa e intrigada com ela, por isso hoje eu vou fazer algo que eu falei para mim que eu não ia fazer nesse podcast, que é fazer meus comentários sobre a história no final. Isso é até uma coisa que o Diego tinha me falado que senti falta, mas que de início eu não queria fazer, porque primeiro eu queria que o podcast fosse um momento de imersão de cada um na história, eu não queria contaminar a experiência de vocês com as minhas ideias, e segundo porque eu não sou professora de literatura, não sou escritora, não sou acadêmica, erudita, influencer, nem nada para ficar achando que a minha opinião é super relevante para a humanidade. Mas no caso desse conto eu acho que pode ser legal compartilhar com vocês as minhas impressões, talvez isso enriqueça a história para vocês, sei lá. Então, quem quiser ouvir os meus comentários, é só continuar ouvindo depois do final da história. E me contem o que vocês acharam disso, se vocês gostaram de ouvir meus comentários, e também o que vocês estão achando do podcast no geral. Vocês podem comentar lá no Instagram do podcast, que é arroba pode ter medo, lembrando que o pode é sem é no final. Eu não sei mexer muito bem no Instagram, mas a Simone me ajuda. Então vamos à história. E lembre-se, não precisa ter medo, mas se quiser, pode. Sua Excelência O ministro saiu do baile da embaixada, embarcando logo no carro. Desde duas horas estivera a sonhar com aquele momento. Ansiava estar só, só com o seu pensamento, pesando bem as palavras que proferira, relembrando as atitudes e os pasmos olhares dos circunstantes. Por isso entrara no cupê depressa, sófrigo, sem mesmo reparar se de fato era o seu. Vinha cegamente, tangido por sentimentos complexos, orgulho, força, valor, vaidade. Todo ele era um poço de certeza. Estava certo do seu valor intrínseco. Estava certo das suas qualidades extraordinárias e excepcionais. A respeitosa atitude de todos e a deferência universal que o cercava eram nada mais nada menos que o sinal da convicção geral de ser ele o resumo do país, a encarnação dos seus anseios. Nele viviam os doridos queixumes dos humildes e os espetaculosos desejos dos ricos. As obscuras determinações das coisas acertadamente haviam-no erguido até ali, e mais alto levaluíam, visto que ele, ele só e unicamente, seria capaz de fazer o país chegar aos destinos que os antecedentes dele impunham. E ele sorriu quando essa frase lhe passou pelos olhos, totalmente escrita em caracteres de imprensa, em um livro ou em um jornal qualquer. Lembrou-se do seu discurso de ainda agora. Na vida das sociedades, como na dos indivíduos... Que maravilha! Tinha algo de filosófico, de transcendente. E o sucesso daquele trecho? Recordou-se dele por inteiro. Aristóteles, Bacon, Descartes, Spinoza e Spencer, como Solon, Justiniano, Portales e Irrin. Todos os filósofos, todos os juristas afirmam que as leis devem se basear nos costumes. O olhar muito brilhante, cheio de admiração, o olhar do líder da oposição, foi o mais seguro penhor do efeito da frase. E quando terminou, ó, senhor, o nosso tempo é de grandes reformas. Estejamos com ele. Reformemos! A cerimônia mal conteve nos circunstantes o entusiasmo com que esse final foi recebido. O auditório delirou, as palmas estrugiram, e dentro do grande salão iluminado, pareceu-lhe que recebia as palmas da terra toda. O carro continuava a voar. As luzes da rua extensa apareciam como um só traço de fogo. Depois sumiram-se. O veículo agora corria vertiginosamente dentro de uma névoa fosforescente. Era em vão que seus augustos olhos se abriam desmedidamente. Não havia contornos, formas onde eles pousassem. Consultou o relógio. Estava parado? Não, mas marcava a mesma hora e o mesmo minuto da saída da festa. Cocheiro, onde vamos? Quis arriar as vidraças. Não pôde. Queimavam. Redobrou os esforços, conseguindo arriar as da frente. Gritou ao cocheiro. Onde vamos? Miserável, onde me levas? Apesar de ter o carro algumas vidraças arriadas, no seu interior fazia um calor de forja. Quando lhe veio esta imagem, apalpou bem no peito as gran cruzes magníficas. Graças a Deus, ainda não se haviam derretido. O leão da Birmânia, o dragão da China, o lingam da Índia estavam ali, entre todas as outras intactas. Cocheiro, onde me levas? Não era o mesmo cocheiro. Não era o seu. Aquele homem de nariz adunco, queixo longo, com uma barbicha? Não era o seu fiel Manuel. O carro voava, e o ministro continuava a vociferar. Miserável, traidor, para, para! Em uma dessas vezes, voltou-se o cocheiro. Mas a escuridão, que se ia aos poucos fazendo quase perfeita, só lhe permitiu ver os olhos do guia da carruagem, a brilhar de um brilho brejeiro, metálico e cortante. Pareceu-lhe que estava a rir-se. O calor aumentava. Pelos cantos, o carro chispava. Não podendo suportar o calor, despiu-se. Tirou a agaloada casaca, depois o espadinho, o colete, as calças. Sufocado, estonteado, parecia-lhe que continuava com vida, mas que suas pernas e seus braços, seu tronco e sua cabeça dançavam separados. Desmaiou. E, ao recuperar os sentidos, viu-se vestido com uma relis-libré e uma grotesca cartola, cochilando a porta do palácio em que estiver ainda pouco e de onde saíra triunfalmente não havia minutos. Nas proximidades, um cupê estacionava. Quis verificar bem as coisas circundantes, mas não houve tempo. Pelas escadas de mármore, gravemente, solenemente, um homem, pareceu-lhe isso, descia os degraus, envolvido no fardão que despira, tendo no peito as mesmas magníficas gran cruzes. Logo que o personagem pisou na soleira, de um só ímpeto aproximou-se. E, abjetamente, como se até ali não tivesse feito outra coisa, indagou. Vossa Excelência, quero carro. E esta foi Sua Excelência, do Lima Barreto. Quem quiser ficar para ouvir os meus comentários agora, pode. Bom, como eu disse, eu li essa história pela primeira vez há pouco tempo e ela me marcou bastante. Não só porque mostra muito da realidade brasileira que ainda dá para identificar hoje, mesmo sendo uma história de mais de um século atrás. O que me pegou mesmo é que é uma narrativa que permite algumas interpretações. Então, vamos repassar a história e eu vou contar para vocês algumas das interpretações que eu encontrei. Inicialmente, parece que a gente está acompanhando os pensamentos de uma autoridade, de um político, um diplomata, alguém importante. Ou, pelo menos, alguém que se acha muito importante, que pega o cupê, né, a carruagem, para ir para casa depois de um evento. Aí, ele fica lá, distraído, pensando em como ele é genial e maravilhoso, quando ele percebe que o carro está indo para um caminho desconhecido e que o cocheiro do carro não é o cocheiro dele. É um cocheiro estranho, que tinha um nariz adunco, ou seja, um nariz recurvado, um queixo comprido e uma barbicha. As coisas, então, vão ficando cada vez mais surreais, ele percebe que, do lado de fora, o ambiente está envolto por uma névoa esquisita, o carro vai andando cada vez mais rápido, a temperatura vai ficando cada vez mais quente, até que ele tem que tirar a roupa toda. E parece que, no ápice da maluquice, o corpo dele se desmembra, né? O texto fala que parecia que ele continuava com vida, mas que suas pernas e seus braços, seu tronco e sua cabeça dançavam separados. Pela descrição, a gente pode entender que o cocheiro é o diabo, ou pelo menos um demônio, porque ele tem aquelas feições bem caricatas do diabo, né? Que é o nariz, o queixo, o comprido, a barbicha, e, então, ele está levando o cara para o inferno. Por isso que vai ficando cada vez mais quente, é o que a gente pode depreender. Então, o cara, o cara importante, desmaia, compreensivelmente, e, quando ele acorda, ele se vê vestido com uma relis libré, que é uma farda de criado, um libré. E uma grotesca cartola, ou seja, ele se vê com um uniforme humilde, um uniforme de cocheiro, em vez da roupa de gala que ele estava usando antes, com colete, casacas, medalhas e tal. E ele também vê que ele estava cochilando na porta do palácio, onde ele mesmo tinha discursado antes. Aí, pelas escadas, ele vê descer um homem, e ele observa no texto que, pelo menos, pareceu-lhe um homem, né? Pareceu-lhe isso, vestido com as roupas de rico dele. Então, o nosso protagonista, que agora está vestido de criado, de cocheiro, chega para o homem e fala, como se até ali não tivesse feito outra coisa, Vossa Excelência, que era o carro? Ou seja, ele se oferece para dirigir para o homem como se sempre tivesse sido cocheiro. Pois bem, uma maneira de a gente entender essa história é essa. Uma bela noite, um cocheiro estava esperando o patrão sair de um evento no palácio e dormiu. E ele sonhou que o patrão, o político, o diplomata, enfim, o figurão, saía do evento e entrava na carruagem de um estranho, que na verdade era o diabo, e que levava ele para o inferno. Mas aí o cocheiro acorda, desse sonho, e o patrão dele está lá, saindo do palácio, e o cocheiro volta a viver a vidinha de criado dele. Nessa interpretação, a gente começa a ler o conto, então, pelo ponto de vista do patrão que está dentro do sonho do cocheiro. Ou seja, não é do ponto de vista do patrão de verdade, mas do ponto de vista do personagem patrão do sonho de alguém, sacaram? E o cocheiro, no sonho, talvez se identificasse com o diabo. Então, no sonho, ele poderia estar realizando uma fantasia de mandar o patrão para o inferno. Outra possibilidade é que o cocheiro estivesse sonhando que ele era o patrão, que ele era o figurão. Então, no caso, seria uma fantasia de... E se eu fosse aquela outra pessoa, né? Uma pessoa mais rica, com uma vida melhor, etc. Mas o sonho vira um pesadelo, porque o político, que na vida real é o cocheiro, vai para o inferno. Então, o cocheiro, na vida real, acorda, ainda meio confuso com a própria identidade, porque ele acabou de sonhar que ele era outra pessoa, que ele era o patrão. Mas aí, quando o patrão de verdade aparece, ele imediatamente, sem nem pensar, já se põe à disposição do patrão e oferece o carro. Ou seja, ele retoma a posição de submissão ao patrão no automático. E talvez isso seja um comentário do Lima Barreto sobre inconsciência de classe. Porque, afinal, o cocheiro, ele estava ali sonhando em ser o patrão rico para ficar se vangloriando pelo seu discurso vazio, pelas suas medalhas e tal. Então, ele sonha em ser da classe alta, a classe exploradora, né? E talvez o final, em que ele vai para o inferno, seja uma forma inconsciente gerada pela mente dele, pelo sonho dele de punir esse desejo egoísta. Quem sabe? Mas ainda tem uma terceira possibilidade que eu pensei e que eu quero propor para vocês. E se, em vez de ser um sonho de um cocheiro, fosse tudo real? Quer dizer, e se o que aconteceu realmente foi que um figurão muito rico saiu do palácio depois de um discurso, etc e tal, entrou na carruagem e o cocheiro realmente era o diabo e realmente tenha levado ele para o inferno? E aí, sendo o cara um ricaço, egocêntrico, que só está nessa carreira para satisfazer a própria vaidade, enfim, sendo esse cara um babaca, o que seria um inferno para ele? Poderia ser se transformar num membro da classe que ele explora, por exemplo, um cocheiro. Ou seja, o cara foi para o inferno, e o inferno para ele, o inferno dele, é se transformar e ter que passar a viver como um criado, como um trabalhador explorado, submisso e tal. E por isso ele acorda meio abobado, ele percebe que ele está mal vestido para os padrões dele, ele fica meio na dúvida se o homem que desce pela escada é mesmo um homem, e ele percebe que ele reage à presença desse homem com uma atitude de serviçal, que ele classifica como abjeta. Ou seja, ele percebe que ele reage de uma forma automática, mas assim, desprezível, baixa, ele se sente enojado pela forma submissa como ele está se comportando. Porque, afinal, ele se acha o rei do camarote, mas ele não consegue evitar de agir daquela forma servil. Por quê? Porque ele está no inferno, esse é o inferno dele. É ele passar a vida inteira como alguém de uma classe mais baixa sendo submisso a outra pessoa e sem poder evitar que isso aconteça. Enfim, gente, essas são algumas interpretações que eu encontrei nesse conto. Eu não quero vir aqui dizer qual que é a interpretação correta, eu acho que isso aí é trabalho dos críticos literários e acadêmicos, etc. Eu só estou apresentando aqui para vocês algumas das possibilidades que eu encontrei quando eu li esse conto, e por isso que eu achei muito legal, porque dá para rolar altos debates sobre ele. Eu espero que esses meus comentários tenham deixado o conto mais interessante para vocês também, e quem quiser deixar a sua opinião ou qualquer outra coisa, é só ir lá no Instagram do podcast, que é a arroba pode ter medo. Então é isso, espero que tenham gostado, e até a próxima!